Por que você acreditou nas mentiras do vil tentador Que às vezes ao irmão usou pra te ferir? Porque você se isolou pra ninguém assim querer ouvir Simplesmente você se esqueceu que não pode se ocultar de Deus E aí você precipitou sua vida em angustia e dor Já falou que Deus nunca te amou, deixar tudo também já pensou Mas hoje eu estou aqui como mensageiro do teu pai Pra dizer que ele o ama assim e em todo teu caminho ele vai Ele vai na frente, vai quebrando todas as faixas do teu inimigo Errubando as muralhas pra passar contigo Eu te deixo um só momento e você o pode louvar Ele é o impotente que opera em tua vida retirando a dor Eita glória, o Deus que vai na frente A Pai do Senhor, meus amados, bom dia Bom dia Pastora Jossa Neto, bom dia Bom dia, pastor Hoje é um dia especial, né? Hoje é quarta-feira Hoje é quarta-feira, dia de quarta-feira profética Dia de você profetizar todos os dias Mas hoje é um dia especial pra família Pão da Vida, pastor É Começa agora, de seis horas, tem o culto do lar e tem a quarta profética Hoje a igreja Pão da Vida cede, ela vai de meio-dia até seis da tarde Uma tarde inteira na presença de Deus Mas hoje tem o matinal, né, pastor? É E começa cinco da manhã com o matinal com a missionária Andréa É isso Andréa, Roberto Então você tem a oportunidade de já amanhecer o dia Agradecendo a Deus e dizendo que ele é lindo, né? Quantas pessoas também não passaram a noite acordada, pastor? É, certeza Ele está achando que está só Mas sabendo que Deus está na frente É só você colocar Neste dia, bom dia a todos que fazem a família Pão da Vida Aleluia Você que compartilha, você que está ouvindo Tão somente quando amanhecer o dia Diga obrigada, Jesus Jesus, eu te amo Obrigado por permitir mais um dia na tua presença Com os seus cuidados Bom dia, pastor Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo, Jesus É olhar pro alvo que é ele E dizer que ele está na frente Ele permanece e vai permanecer sempre Em nome de Jesus Um bom dia sim Amado, amado Assim apertadinho Sentindo a presença de Deus Abraçado no colinho de papai Bom dia Vamos para a mensagem Vamos para a mensagem Ele vai na frente Arrebentando as correntes Ele abre caminho para você passar E ele abre mesmo, meus irmãos Deus é Deus de poder infinito Glórias a Deus Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo Nas nossas vidas, às vezes, encontramos muitos obstáculos Obstáculos que tentam nos impedir de alcançar os nossos objetivos Algumas vezes ficamos até desanimados Ou sem coragem de continuar a luta É Mas o nosso Pai Todo-Poderoso Nos dá força e ânimo para não desistirmos Nos ajuda a vencer todas as dificuldades Dando a nós grandes vitórias e muitas conquistas Houve uma guerra do rei Davi Contra os filisteus Todos os príncipes filisteus se juntaram para derrotar Davi E Davi disse para Deus Eles são muitos Mas o Senhor promete que vai me dá-los nas minhas mãos Davi dizia O Senhor vai entregar ele nas minhas mãos E Deus disse Davi Olhe para a copa das árvores Aleluia Quando você vê o balançado das copas Glórias a Deus E o estrondo dos cascos do cavalo Pode partir que meu exército já partiu na frente Aleluia Aleluia O exército de Deus parte na frente meus irmãos Em qualquer situação É E olha Quem conhece bem você Eu e a pastora É Deus Ele se conhece Jeremias capítulo 29 versículo 11 Escute o que diz Deus ao seu coração Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de causar danos Planos de dar a vocês esperança E um futuro Aleluia Eita Deus poderoso Esse é que é Deus Planos de fazê-los prosperar Pode ter certeza que o seu plano Que você entregou Deus já está com ele Decretando o Senhor Aleluia A palavra de Deus manda que a gente tenha coragem Que a gente não desanime Não desista Nunca desista dos seus sonhos Os sonhos que você tem com Deus Mantenha-os acesos no seu coração Aleluia Como chamas vivas A iluminar o seu caminho Até alcançá-los Escute a palavra de Deus De 2 Coríntios 4,16 Por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastarmos Interiormente estamos sendo renovados Dia após dia E todos os dias A palavra de Deus diz que Todos os dias nos renova por dentro É verdade E para nos encorajar Deus vai dizer que não nos deu o espírito De recuo de covardia Olha 2 Timóteo 1,7 Pois Deus não nos deu o espírito de covardia Mas de poder, de amor E de equilíbrio Louvado seja o nome de Jesus Está recebendo aí meu amado irmão Minha amada irmã O nosso Deus nos dá controle Você está sendo abençoado por essa palavra hoje Essa palavra está entrando no seu coração Como uma flecha certeira Que está levando a bandeira da vitória Para cravar no seu coração E dizer Eis mais do que vitorioso Em Cristo Jesus Filipenses 4,13 Tudo posso naquele que me fortalece Aleluia Aí você quando está cansado Olha o que diz aí Naum capítulo 1, versículo 7 O Senhor é bom Um refúgio em templos de angústia Ele protege os que nele confiam Ele protege os que nele confiam Olha o que está escrito no Salmo 125 Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Que não se pode abalar Mas permanece nele para sempre Permanecer em Deus para sempre É vitória do Senhor para a sua vida É É a vitória de Deus para a sua vida É vitória grande Porque Deus não faz nada pequeno não As coisas que Deus faz São coisas tremendas Para nos dar coragem Ele nos tem livrado da morte Ele nos tem dado livramentos tremendos A mim, a você e aos nossos Aleluia Deus é o Deus que livra-nos e livra os nossos É verdade Quando você está orando Quando você está na presença de Deus Deus está trabalhando e está livrando os seus Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10 Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte Nele temos depositado a nossa esperança De que continuará a livrar-nos Aleluia A palavra de Deus é sempre de continuidade, né irmãos? Ele permanece E Deus vai continuar Lutando por nós Oh, aleluia Até a volta dele, né pastor? É Nessa oração da manhã Nós fazemos questão de dar a você a palavra de Deus É como se fosse um alimento Um café da manhã reforçado É verdade Né pastor? Cheio de vitaminas Você recebe todos os dias muitos versículos Muitas passagens Uma mensagem E depois você tem aí Digamos assim que uma sobremesa maravilhosa desse café da manhã Que é a nossa oração A nossa oração para abençoar o seu dia Vitamina de A a Z, pastor Vitamina de A a Z É Injeção Injeção de ânimo É verdade Deterionômio capítulo 20 versículo 4 Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará E lutará por vocês Contra os seus inimigos para dar vitórias a vocês Está vendo o que Deus está dizendo? Eu luto contra os seus inimigos para te dar vitória Você sabe o que é isso? É Deus dizendo Eu derroto aqueles que se levantarem contra você Em todos os sentidos O inimigo é o medo É a angústia É o desespero É tudo, pastor É verdade Se você amanhecer hoje Como? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou comer? Então Deus está contigo Ele está no bar que vai permanecer Ele está à frente Glória a Deus Aleluia Mais palavra Mais palavra, mais alimento Prove aí Romanos 8, 28 Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daquele que o ama Dos que foram chamados De acordo com o seu propósito Aleluia Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus Em outras versões diz isso, né? Olha 1 João 5, 4 O que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé A vitória Que vence o mundo É a nossa fé A nossa fé Vence o Deus Para realizar muito mais Do que o que pensamos Ou imaginamos É verdade Que esta quarta-feira Seja cheia Decreto Da presença de Deus Do Espírito Santo Em sua vida Em nome de Jesus Vamos orar? Sim Vamos orar, queridos Vamos falar com quem pode Com quem tem poder Para resolver Aquele que nos fez Aquele que tem o poder Vamos falar com quem tem poder Para determinar a nossa vitória O nosso refúgio e fortaleza Aleluia Santo Deus Eterno e poderoso Pai Obrigada Jesus Aqui estamos nós Senhor Nesta manhã Sim, meu Pai Clamando pelo teu nome Glorificando o teu nome Exaltando o teu nome Porque sabemos Que o Senhor é detentor De todo poder De toda honra E toda glória Pai Santo Paizinho querido Pai amado Nós estamos agradecendo Pai Por mais este dia Nesta manhã Deus Nós estamos colocando Na tua presença Teus filhos e filhas Para serem abençoados Oh Deus Para terem a tua direção Deus Para terem Deus A tua presença Pai Maravilhoso Deus Santo Pai Abençoa teus filhinhos Tuas filhinhas Deus Abençoa Deus Aqueles que choram A tua palavra diz Que o Senhor Nos mandou Consolador E ele habita E ele habita Dentro de cada um De nós Ele está Nos consolando Deus E nós queremos Pedir este consolo Que é verdadeiro Queremos agradecer Deus Pela vida Dos nossos Familiares Deus Dos nossos Filhos Filhas Dos nossos Netos Bisnetos Noras E genros Dos nossos Avós Nossos Tios E tias Primos E primas Nossos Filhos Senhor Toma conta Deus De cada um Deles Pai Jesus Toca cada coração E faz o teu Mover Abençoa Deus Abre as janelas Dos céus Cuida Deus Dos teus Filhos Que já tem Certa idade Que as vezes Sente o cansaço A dor nos ossos Nos músculos Nas pernas Tira toda a dor Deus Tu és o nosso Alívio Deus E nós estamos Aqui esperando A tua vinda Para glorificar O teu nome Deus Nós queremos Ir para o céu Louvar o teu nome Senhor Louvar o teu nome E agradecer Senhor Por tudo Que o senhor Tem feito Abençoa Meu Deus As tuas filhinhas Abençoa Meu Deus Aqueles que tem Compartilhado Esta mensagem Tem levado A outros corações Para que também Sejam edificados Deus Senhor Eu quero pedir Recompensa Para todos Que tem arranjado Escritos Para o nosso canal Nosso canal Está 24 horas Servindo ao teu Reino Santo Quero pedir A tua recompensa Para dizimistas E ofertantes Da pão da vida Da casa do pai Paisinho querido Abençoa Meu Deus Derrama Derrama das janelas Dos céus Tuas bênçãos Grandiosas E sem medidas Sobre a vida Dos que fazem Votos e propósitos Deus Derrama Do teu santo Espírito Meu Deus Derrama Paisinho Sobre a vida Amém O poder é teu O poder é teu Senhor A honra é toda tua Amém Amém Jesus Glória a Deus Aleluia Glória Boa quarta-feira Sim Quarta profética Para você Que se tiver tempo Ficar a tarde Todinha adorando Na presença de Deus Se não tiver nos intervalos Vai buscar Você que está em Mossoró Está aqui próximo Venha Passe uma tarde com Deus Diga Hoje eu vou passar a tarde Todinha com Deus Se não puder passar a tarde Passa um pedaço A nossa igreja é lá Ao lado da agência Dos Correios Do bairro do Ozeano Vem aqui no centro da cidade Em nome de Jesus Venha adorar a Deus Venha adorar a Deus Conosco Fica na paz Muito obrigado Deus lhe abençoe Em nome de Jesus Amém Bom dia Bom dia Bom dia